Olá pessoal, pontualmente 11h30, mais um Nós na Cozinha. Todo mundo pronto? Todo mundo preparado? Como é que estamos? Como é que estão as coisas? Enquanto o pessoal vai entrando, vamos lá. Esse é o Nós na Cozinha, todo domingo, lugar onde a gente cujinha junto e come separado. Como é que funciona? As quartas-feiras eu publico no Insta e no Face o que nós vamos fazer e a lista de ingredientes necessários, para vocês terem tempo de se preparar e virem para nós na cozinha. Oi Rá! Espera aí, deixa eu arrumar o teu banquinho. Pronto. E aí no domingo a gente se junta aqui. A regra qual é? Fazer esse prato bem gostoso e mandar uma foto para eu colocar no painel na segunda ou terça, certo? E quarta sim, quarta não. Nós temos o Era Uma Vez, essa quarta, com a culinária dos países. Conforme vocês pediram, vamos começar por Israel, essa quarta, e vamos seguindo com o Japão, com a Andaluzia, com a Suíça e outros lugares, tá bom? A qualquer momento, qualquer hora, www.brenolerner.com.br Vocês entram no meu portal, todas essas lives estão gravadas lá, as receitas estão no blog, no podcast vocês têm historinhas deliciosas de 4, 5 minutos, e na sessão de vídeo, mais de 120 receitas para você preparar. Ok? Podemos começar, Rá? Então, como eu falei, hoje é dia de salmão defumado. Deixa eu pegar uma coisinha aqui que eu esqueci. Pronto, já peguei, Rá. Podemos voltar. A ideia é dar um acabamento novo ao salmão defumado, tá? E eu tenho aqui uma porção de salmão, e nós vamos fazê-lo em dois tipos de apresentação, para vocês escolherem como vocês preferem. Vamos começar no prato. Então, você vai comprar o salmão defumado da sua preferência, vai pôr num pratinho, olha que salmão bonito que a gente recebeu hoje, vai pôr num pratinho, esticar, vamos pôr mais uma folhinha só, só para ficar bonito mesmo. Aí, pronto. Agora você vai fazer assim, limão. Limãozinho. Olha aí. Pronto, limão. Agora nós vamos temperar com pimenta do reino. Pimentinha do reino. Certo? Olha que coisa complicada. Agora, um ovo cozido, que foi ralado. Espalha bem. Um pouco de cebolinha picada. Um pouco da casca do limão, que eu ralei antes de espremer. Para completar, umas alcaparrinhas. Olha que coisa complicada. E aí, vem o charme dessa história. Vamos passar aqui, para o batedor. Nós vamos fazer um chantilly de raiz forte. Eu vou pôr aqui, um pouco de raiz forte preparada. Um tantinho de sal. Um pouco de creme de leite. As medidas estão no Insta, no Face. Não se preocupe. E vou bater. Até virar um bom chantilly. Pronto. Aí, temos um chantilly. Aliás, um belo chantilly. Você vai pegar uma colher de sorvete. Sorvete! A Raquel já se encantou. Aí, arrumar bonitinho. Não faz com o dedo, que é feio. Faz com uma faquinha. Vai vir aqui em cima. Sorvete! Sorvete! E pronto. Tá pronto a primeira apresentação. Se quiser, pode jogar um fiozinho de azeite por cima, que fica muito gostoso. Aí, ó. Pronto. Primeira apresentação. Agora, vamos para a segunda apresentação. Eu estou com o pão italiano aqui. Torradinho. O que que eu vou fazer com esse pão italiano? Eu vou passar o chantilly que eu fiz nele. Usá-lo como base. Os americanos têm uma expressão para isso, que é schmear. É uma camada fina. O inglês tem essas expressões, que o português não tem. um schmear do nosso chantilly de raiz forte. Só um schmearzinho. Né? E vou fazer a mesma coisa. Salmãozinho. Olha, vamos pondo o salmãozinho. Né, Ra? Aí, eu já vim pegar o chantilly. Vamos pôr um salmãozinho aqui, ó. A gente pega umas abinhas dele, completa. Aí, ó. E o mesmo raciocínio. Gotas de limão. pimentinha do reino. Pimentinha do reino. Um salzinho rápido, porque o salmão já é salgado. O ovo ralado. Olha que beleza de entrada que eu estou te dando. Pouco de salsinha. um pouquinho da casquinha do limão. Umas alcaparrinhas. E tá pronto. E é claro, um prato bonitinho. E olha aí a nossa segunda apresentação de hoje. Bom, por enquanto fomos. Tranquilo, não é? Produção. Um gelinho aqui, por favor. Vamos. As pedrinhas de gelo aqui. Lá da porta mesmo. Tô comendo a melancia. Tá bom, né, né? A Raquel, enquanto a gente faz, ela vai... Né? Então, o que nós vamos fazer é um ponche. Você pode fazer na poncheira e pode fazer uma porção individual. Então, vamos lá. Suco de pera. Ah! Suco de oxicoco. Vamos lá. Quem sabe o que é oxicoco? Dois e uma. Vamos ver quem sabe o que é oxicoco. Aquela coisa vermelha. Quem sabe o nome inglês do oxicoco? deixa eu pegar mais um pouquinho de gelo aqui. Tô dando um tempo pra vocês adivinharem o que é oxicoco. Ninguém sabe? É o cranberry. Você misturou bem. Cranberry. Agora, eu tenho aqui um pouquinho de pera que eu cortei em palitinho. Eu vou pôr no copo junto com o gelo. Vou colocar o suco. e vou completar com o procé com o champanhe. E tá aí. Depois, conforme a espuma baixar, a gente completa. vou limpar a área de trabalho conforme eu prometi. O prometido era cinco minutos de trabalho e uma hora de aplauso. É o que você vai ter com esses pratos aqui. Aí, ó. Vamos lá. Vamos completar o champanhe até aqui. E contar um pouco a história do salmão pra vocês. Defumar peixe é uma coisa tão antiga quanto a cozinha. Os índios já sabiam que defumar é um processo de conservar. Quer dizer, como é que você conserva alimento? Tirando a umidade dele. O moquem, né, o peixe moqueado dos índios brasileiros era um processo de defumação. Aliás, uma curiosidade. quando os franceses invadiram o Rio de Janeiro, eles travaram o contato com o moquem que eles não conheciam. Embora os antigos romanos já defumassem peixe. E começaram a defumar peixe nos seus navios pras viagens longas que eles faziam. E aí o mundo inteiro começou a chamar eles de moqueadores e daí veio boqueadores e veio a palavra bucaner ou bucaneiro como sinônimo de pirata. Ela aparece do moquem dos índios. Entenderam? Bom, o fato é o seguinte. Existem algumas formas. Nos Estados Unidos se faz uma confusão entre lox e smoked salmon. Lox é uma técnica antiga judaica de conservar o salmão só colocando ele numa salmoura com temperos. Ele desidrata, é seco e aí se usa. O salmão defumado é por sua vez é colocado num defumador que tem temperatura e se conserva. E tem um terceiro tipo que é o Nova ou Nova, que é uma abreviação de Nova Escócia, em que ele é curado, ou seja, é colocado numa salmoura e depois defumado. E aí tem uma quarta alternativa que é dos nórdicos que é o Gravlax, em que o salmão era coberto de sal, açúcar e ervas e enterrado. Daí o Grav, de Grave, de enterrado. Então, essas são as quatro formas de conservar o salmão. Entendendo? Enquanto isso, está aqui o nosso carpacciozinho de salmão defumado. Olha que delícia um prato. Se vocês pensarem bem, nem é tão caro assim. A porção de salmão é pequena. E você pode serví-lo na forma de uma entrada, na forma de um sanduíche, como fazem muito em Nova York. O Bagel and Lox, ou Lox and Bagel, o sanduíche símbolo de Nova York, que é um bagel com cream cheese, salmão, uma fatia de tomate, uma fatia de cebola e de o picado por cima. Aqui a nossa versão, que é uma versão como se fosse um carpaccio, que é um nome inadequado, carpaccio só pode ser de carne. A gente está dando o nome da técnica ao prato. Correto? Acertado? Vamos lá. Dúvidas, questões, pedidos, sugestões para uma próxima? essa é a hora de vocês contarem para a gente. Vamos esperar um pouquinho para a pergunta e a resposta voltar nessa internet que depois da chuva de ontem anda meio lenta. Enquanto isso, eu vou experimentar aqui o meu ponche de pera e champanhe. e devo dizer para vocês que está uma delícia. Uma delícia. Acho que eu vou pôr até uns pedacinhos a mais de pera. Temos uma pergunta. O senhor, a Milcar Parada pergunta. Qual a mistura da salmoura? Na salmoura, você vai fazer uma salmoura de 8%, ou seja, o sal tem que pesar 8% do total da água. E aí, você pode pôr mais 1 a 2% de açúcar e esse é o brining habitual. A salmoura habitual. Outro jeito de fazer isso é pegar uma tigela, pôr sal grosso, pôr o salmão com a pele para baixo, cobrir com o sal grosso, cobre a tigela com filme plástico e deixa durante uma noite na geladeira. Você pode fazer dos dois jeitos. Para o gravlaxo, você vai pegar uma peça de salmão, vai passar sal, vai passar açúcar, um pouquinho de uma bebida alcoólica, eu gosto de bourbon que dá um gostinho defumado, uma peça de salmão fresca, estou falando, né? Aí vai pôr sementes de mostarda, salsinha, idio, vai enrolar isso num filme plástico, pôr numa travessa, pôr um peso em cima e deixar por três a quatro dias na geladeira. O que mais, povo? A gente tem uma série de comentários. Vamos mudar um pouco hoje, falar dos comentários? Vamos lá. Vamos lá. Vamos ouvir os comentários, se bem que todo mundo está lendo, né? Todo mundo lê. A Fábio Ponto Viver mora aqui na Califórnia e nunca soube que o oxicoco é cranberry. Sempre aprendendo. O nome oxicoco vem do nome científico do cranberry que é oxicacus qualquer coisa. E daí o português usou oxicoco. O Amilcar Parada diz você é uma enciclopédia. Muito obrigado, Amilcar. Eu gosto de estudar e só faz sentido estudar se tiver quem queira ouvir as besteiras que eu falo. enquanto tiver uma pessoa querendo ouvir o que eu falo vale a pena estudar mas muito obrigado. Ele também disse que fez uma cerveja chamada Bucanir. Ah, está vendo? Agora a gente sabe da onde vem a palavra Bucanir. Para quem não sabe o Amilcar é dono o Amilcar o Amilcar perdão é dono de um bar maravilhoso chamado Capitão Barley que faz as suas próprias cervejas tem uma cozinha deliciosa eu sou o fã número zero da asinha de frango deles mas vale a pena agora que está liberado de novo vão lá em Perdizes visitar o Capitão Barley tomar a cerveja que eles fazem e comer as comidinhas deles. Obrigado Amilcar mas o teu bar é muito bacana e vão lá agora que vocês sabem de onde vem a palavra Bucanir vão lá experimentar a cervejinha dele. tem várias comentadas tem mais um da Fábio vou fazer hoje à noite minha primeira vez aqui que pessoas mais lindas e simpáticas vou brincar aliás nós todos agradecemos Fabi faz fotografa e me manda para eu pôr no painel não esquece ou publica e me marca ou me manda como você preferir Carla Comini amo o salmão no breakfast na Escócia ah meu quem não ama agora você tem uma nova forma de fazer para o breakfast eu acho que você a tua família vão gostar muito dessa nova forma aqui e na Escócia tem um salmão muito especial muito gostoso mais uma pergunta não se usa sal de cura? pode-se usar sal de cura também o sal de cura em última análise é o sal grosso ou o que os americanos chamam de kosher salt quando eu falei sal grosso é o sal de cura a Sandra Spiloto adoraria que você fizesse mostarda de cremona em uma aula putz Sandra com prazer mostarda de cremona para quem não sabe é uma mostarda feita a base de frutas a gente vai marcar uma aula não a próxima mas em breve nós vamos sim fazer uma mostardinha de cremona boa ideia Sandra vamos dar a receita da mostarda isso servido com um cozido que os italianos chamam de bolito misto mas com carnes cozidas ou com cozido em si ingrediente indispensável do cozido é a mostarda de cremona vamos fazer sim e por último nós temos a Paula Ferraz dizendo que você além de enciclopédia é uma simpatia obrigado Paula um dia desse a gente casa porque eu também acho você o máximo os pães e as coisas que você faz são maravilhosas então a admiração é mútua muito obrigado bom pessoal chega de puxa saquismo né já puxamos um do outro vamos pra casa vamos preparar esse salmão vamos fotografar e vamos me mandar a propósito esse chantilly aqui de raiz forte ele vai bem com qualquer defumado seja a carne seja a peixe é uma ideia fácil e simples de fazer recomendo que vocês usem pronto acabou nós na cozinha preparem as coisas me mandem as fotos por favor divirtam-se tenham um bom domingo fiquem em casa fiquem com saúde fiquem com Deus beijão pro cês tchau fui tchau tchau